Que gostoso mamãe. Tá gostoso? Tá gostoso mamãe? Hum, que delícia. A Maju tá querendo também a cara dela. Ela, você não pode Maju. Você não pode Maju. Na dor de barriga nela. Na dor de barriga. Olha que belezinha a gente tratando a filha dela. Olha só. Ai meu Deus. E outra filha dela. Olha lá. Tua irmã tá olhando. Ela tá olhando. Ela tá na boquinha dela. Tá comendo? Hum, que gostoso. Tragou em minha boné. Tá sentada na motoca. Eu tenho que pegar o resto. Fala bom dia. Depois eu falo bom dia. Eu tenho que tirar aquela bala que tá na boca dela lá. Maju. Oi Maju. Já vem. Já vem. É doidona. Oi meus amores. Tudo bem com vocês? Iniciar mais um vídeo por aqui. O rabo da Maju passou na frente. Agora são quase meio dia. E igual eu falo pra vocês, eu levanto tarde. E ela tá aqui dando comidinha pra bonequinha dela. Né filha? Já tem ela lá. Depois a mamãe tira. Não dá. Não? Eita nóis. E tirar a roupa do varal ainda. Tirar e dobrar. Tem que tentar tirar a roupa da minha filha. Mas é isso. Se você quer ir de paraquedas, seja muito bem-vinda a nossa família. Que Deus abençoe muito esse dia. Que seja um dia muito bom. Mas é isso. Vamos lá. Pra mais um vlog. Fala pra isso sim. Eu já almocei. Eu já almocei. Tomei banho. Tomei banho. Tomei chocolate. Hum. Olha como é que tá lindo esse cabelo. Vira pra eles verem. Olha que perfeição que tá esse cabelo. Ela é linda demais. É uma princesa. Né? Uhum. Tá muito linda. É. Você também acha? E tá cheirosa. Minha mãe tá linda. O que? Só linda? Hum. Belezinha. Ela é muito carinhosa. É muito belezinha essa menina. Eu vou dobrar a roupa. Já peguei. Já trouxe a bacia ali, ó. Aí eu vou sentada aqui e vou dobrando. Depois eu só guardo. É. Uhum. Vamos dobrar a roupa? Uhum. Você sabe? Uhum. É isso, gente. Vamos lá dobrar essas roupas. Tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Oi, meus amores. Voltei só agora. Tomei um banho. Agora são oito e meia. É. Né? É. O primo dela veio aqui. A Isa já tá com sono. Tá com sono? Eu vou fazer a janta agora porque a gente tomou café era umas cinco e pouco às seis horas. Aí comemos xixirica, maçã, então... E a mamãe ficou com dor de barriga. Tava doendo a minha barriga. Mas é isso, gente. Eu vou fazer... Quer pegar um pouquinho a Nina? Quero. A Nina, que linda. A Nina. Ô, Luna, faz o coração pra eles verem. Ai, peguei. A mamãe vai mandar beijo, ó. Ó. Eu vou fazer frango frito. Vou fazer coxinha. Não põe a Nina aí, põe no meu colo. Ah, desculpa. Vou fazer coxinha. Vai ter a cabecinha dela. Desculpa. Mãe, ó. Antes de fazer a coxinha, antes de fazer a coxinha, você tem que me dar o celular. Já vou dar. Eu vou dar o celular pra ela um pouquinho pra eu conseguir fazer a janta, senão ela não deixa. Vou fazer esse aqui, ó. Coxinha da asa. Não sei a gente. E é isso. O Kai trouxe maçã. Ele trouxe mexerife. Opa, sei lá. Pra mim é... Parece que eu faço aqui. Parece, ó. Eu adoro. Mas é isso. Vou rodar o celularzinho pra Luna. Talvez eu termine esse vlog só amanhã. Vamos assistir, então? Só um pouquinho, pode? Sim. Kai comprei o leite hoje. Olha isso, gente. Júliação. Dois litros estragada. E não... Oh, tristeza quando isso acontece. O que vocês fazem quando isso acontece? Jogam fora? Faz doce o quê? Olha quem tá dormindo. Esquentando solzinho. Belezinha. Olha que dia mais lindo. Que benção do senhor. Por isso que o meu joelho tá esquentando o sol. Tá bem friozinho. Aí você chega e fica no sol. Fica tão gostoso. Olha que dia. Que céu mais lindo. Tá dormindo bem gostoso essa menina. Hoje já passou uns dias depois daquele dia, né? Acho que foi quinta-feira que eu gravei. Quinta ou sexta? Não. Foi quinta. E eu deixei o vídeo ali sem final. Eu fui editar agora porque eu preciso de espaço no meu celular. Falei assim, poxa, não tem espaço. Por quê? Não liguei o meu computador. Tá bem bagunçado ainda. Aí eu fui ver. Tinha vídeo. Tá dando agora que tá sem espaço de novo no meu celular. Mas aí eu fui editar. Acordei cedo e falei assim, eu vou editar esses vídeos. Vou achar tudo bonitinho. Aí tava sem o final. A Luna tá dormindo. Agora são 10 horas da manhã. Ela vai acordar. Onde ela acordou era 11h55. Por que que eu não gravei? Eu comecei a ver umas fotos do passado. E aquilo começou a me machucar. Começou a entrar na minha cabeça, sabe? Aí eu me afundei assistindo sério. Porque a série que eu assisto, ela é meu refúgio. Sabe quando você tá mal e você quer se esconder? Em vez de você entrar, fica sozinha e tal. Eu não. Eu vou. Eu pego e começo a assistir séries, 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 séries. E esqueço da vida. Tanto que foi na quinta, é isso. Na sexta eu não fiz nada. No sábado piorou. Sábado de sábado pra mim parece que não existe. E aí eu acabei que não gravei, gente. Vocês desculpem. Eu tô tentando levar. Eu tô tentando. Tô conseguindo. Em nome de Jesus Cristo, eu vou conseguir. Continuar postando vídeo todos os dias da semana. E eu conto com vocês. Desculpa se os vídeos vai atrasado. Eu sei que bastante gente vem reclamando pra mim que os vídeos estão sendo atrasados. Mas eu tô fazendo de tudo pra ter vídeo todos os dias na semana. E eu espero que vocês me entendam. Faz apenas dois meses que eu perdi um pedaço enorme do meu coração. E é isso, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Se gostou, não deixe de avaliar deixando aquele like. Se inscreva aqui embaixo. Um beijo bem grandão. E até os próximos vídeos. Não deixa. Não me deixa. Nos acompanhem aí.